Estou voltando para Cascavel, indo para o centro da cidade, onde está a Fernanda Toigo. Nós temos mudanças na região central no trânsito, porque um novo dispositivo de redução de velocidade foi instalado. E a gente quer saber, Feren, em que cruzamento? Oi, Dani. Foi instalado no cruzamento das ruas 7 de setembro e Maranhão, no centro da cidade. E por que esse cruzamento foi escolhido? Foi escolhido justamente por conta do ranking, dos números de acidentes registrados aqui em Cascavel. Somente nesse cruzamento que a gente mostra aqui para vocês, foram seis acidentes registrados neste ano, sendo que dois deles foram acidentes bem complexos, envolvendo mais de dois veículos. Aqui seria uma espécie de rotatória, não é bem uma rotatória, é uma sinalização, então, para que haja uma redução na velocidade. A rua 7 de setembro, que é aqui onde a gente está, os veículos descem em uma velocidade considerável e os pedestres tinham aí grande dificuldade de fazer essa travessia. Então, a orientação é a seguinte. Se você deseja descer pela 7 de setembro e seguir para a rua Maranhão, claro, antes já era assim, mas agora tem uma marcação na pista, essa sinalização vertical também, você deve ficar à sua esquerda. Mudança maior é para quem quer seguir reto na 7 de setembro. Necessariamente, a partir de agora, você precisa estar na pista da direita. Essa será a única forma, então, de você seguir reto pela rua 7 de setembro. E, claro, o pessoal da Transitária está aqui acompanhando esses primeiros momentos de implantação dessa nova sinalização em Cascavel e a gente espera que nós tenhamos bons resultados.